Música O Conselho Municipal do Meio Ambiente de Campinas publicou hoje uma resolução no Diário Oficial que pede mais atenção das autoridades com a situação do bosque dos Jequitibás. De acordo com o presidente do Condema, os animais não estão em locais adequados. Há dez meses o bosque vem passando por obras. Ontem, por exemplo, foi concluída a segunda etapa da concretagem do lago. Foram utilizados cerca de 20 metros cúbicos de concreto para fazer a barragem que vai sustentar a água. Mas as obras que estão sendo feitas são consideradas pelo presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Campinas, o Condema, insuficientes. As obras ali que estão sendo feitas estão impermeabilizando ainda mais o solo do bosque, que é algo inadequado. A gente tem outros caminhos a seguir que não essa impermeabilização maior ainda do solo. E as obras mais essenciais, por exemplo, que seria a melhoria da qualidade de vida dos animais que estão ali presentes, não estão sendo feitas. O que a gente tem cobrado é isso, que o bosque precisa de uma melhoria adequada. Mas não... O DPJ já tem pouco recurso e o pouco recurso que tem está investindo no lugar errado. Para ele, a situação mais crítica e que deveria ser priorizada é a dos animais. Na resolução publicada hoje no Diário Oficial, o Conselho pede uma adequação ou mudança de local do zoológico. Para os animais, a situação que está ali é muito ruim. Então, inclusive, tem algumas pessoas que já têm defendido que a gente retire o zoológico dali, os animais dali, e ou doemos esses animais para outras cidades, já que a gente não tem competência para cuidar disso, ou a gente cria uma outra área para que a gente possa alocar de maneira adequada e educativa esses animais. Porque do direito que está ali, nós estamos levando as nossas crianças lá para mostrar o que não se deve fazer. Agora, a Prefeitura vai ter que reavaliar a estrutura administrativa em relação aos órgãos e departamentos responsáveis pela manutenção dos parques e do bosque. O DPJ deveria consultar os órgãos de defesa do meio ambiente para poder auxiliarmos eles no que fazer com relação aos parques e jardins da cidade. E o Bosque do Jequitibás é um local que quem é de Campinas e mora muitos anos em Campinas sabe o que aquilo representa para o campineiro. Então, o que nós queremos é ajudar a salvar o bosque. Bom, nós entramos em contato com a Prefeitura de Campinas, que não quis falar sobre o assunto. E agora o futebol. O torcedor da Ponte Preta terá novidades amanhã no Majestoso. Além da estreia do goleiro Edson Bastos, o time vai chegar em um novo ônibus, personalizado. No Guarani, o grupo comemora a volta do Bom Futebol. Boa noite. O Guarani voltou a jogar bem depois da queda de rendimento no início do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida contra o Ceará foi uma noite especial para um jogador que desencantou no clube. A vitória, e ainda por goleada, serviu para tirar qualquer desconfiança daquele time que este ano já brilhou no Paulistão. Tudo isso só foi possível porque o comandante Bugrino, na partida contra o Ceará, conseguiu colocar os jogadores em suas determinadas posições. Até a gastronomia foi usada como exemplo. Por mais que a gente goste de bacalhau, de caviar, o arroz com feijão é arroz com feijão. Quem andava comendo a bola, sem fazer com que ela balançasse a rede, era Danilo Sacramento. Será que existe alguma explicação para um meia passar 28 jogos no time titular, jogando bem e não conseguir um gol sequer? Pelo menos agora, essa pergunta fica para trás. O garçom foi servido, o jejum acabou. Foi um alívio geral, uma festa geral no vestiário. O time da Ponte Preta ganhou um novo reforço, que promete traçar o caminho das vitórias no brasileiro da Série A. A Ponte Preta é o primeiro time do interior do Brasil a apresentar um ônibus próprio para levar a delegação. Mas este modelo que você está vendo aí não é o definitivo, não. E esse ônibus, o efetivo, o próprio da Ponte, ele vai chegar no dia 9 de agosto, como presente para a maior torcida do interior. Faz parte, sim, das comemorações dos 112 anos. O ônibus definitivo promete ser o mais moderno do Brasil. Serão 38 poltronas, geladeira e até mesa de jogos. Melhor até do que o da seleção brasileira. Para pagar tudo isso, serão sete anos. Mas a diretoria pontipretana já avisa, o valor da parcela por mês será metade daquele gasto pelo clube com o transporte dos jogadores. O layout será decidido pelos torcedores em votação na internet. Para responder dentro de campo, o time tem que acelerar no jogo diante do Flamengo. Ficar parado por muito tempo não é bom para os veículos a motor, porque a bateria descarrega e outros problemas podem aparecer. Mas num time de futebol, num período sem jogos, acontece o contrário e as energias são recarregadas. A gente descansou bem, trabalhou bem também e agora é ver o que o Jus vai falar para a gente para quarta-feira ele estar bem focado. O ônibus é provisório. A sorte tem que ser definitiva. Se ninguém jogar com o freio de mão puxado, a primeira vitória no Brasileirão estará no caminho certo. E estas foram as informações de hoje. Tem mais esporte aqui na tela da Band amanhã, meio dia e meia, no Jogo Aberto Regional. E por hoje é só. Vem aí o Jornal da Band com as notícias do Brasil e do mundo. Uma boa noite para você e até amanhã. Jornal da Band amanhã.